Bom galera, antes de vocês assistirem o vídeo, eu tô aqui pra avisar pra vocês que esse vídeo aqui é um corte do mega vídeo que a gente fez lá, tudo sobre o Alien X, tá no canal do Lukezinho vai tá aí na descrição pra vocês verem o vídeo completo, caso vocês não tenham visto mas eu vou postar aqui no meu canal uma série de vídeos, de cortes, né, desse mega vídeo pra você não ficar naquilo, ah, eu quero saber uma determinada parte do vídeo do Alien X uma informação específica, você tem que ir lá no vídeo, procurar lá no vídeo todo que é um vídeo que tá grande, né, duas horas de vídeo, aí você tem que procurar aquela parte lá então eu vou postar aqui no canal já pra facilitar vocês a saberem de certas informações no corte de hoje vai ser aí sobre o Alien X Supremo, a nossa visão, nossa visão de nós da União 10 juntamente com a visão do Curo, eu sei que a gente já fez vídeos, né, do como seria o Alien X Supremo aqui no meu canal, só que esse corte vai ser uma visão assim mais ampla, já que são duas opiniões de Alien X Supremo então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo bom rapaziada, então eu vou falar aqui agora como seria o Alien X Supremo conceptualizando as formas supremas, pra quem não sabe basicamente, formas supremas são as formas evoluídas de vários alienígenas do Super Omnitrix usados principalmente por Ben em Supremacia e o Albido em Omniverse todos os Supremos tem poderes e habilidades aprimoradas o Dwayne McDuff nos confirmou como elas funcionam basicamente, a função evolutiva funciona colocando o DNA do alienígena selecionado em um cenário simulado submetendo a pior ameaça possível ao longo de milhões de anos teóricos a fim de forçar a evolução no código genético para a forma evoluída final da espécie as adaptações evolutivas resultantes para esse cenário da ameaça fictícia são então modificadas no DNA existente do alienígena selecionado evoluindo para a nova forma suprema o Derek J. White nos confirma que quase qualquer DNA pode evoluir também afirma que a evolução nunca para tanto que o Dukan Royale concorda no fato da função evolutiva poder ser usada nas próprias formas supremas por tempos aparentemente infinitos permitindo que ele evolua ainda mais para que possam se adaptar à situação ao seu redor no entanto, as evoluções resultantes podem não sair do jeito que o usuário do Super Omnitrix gostaria fato é que o Derek confirma algo curioso que a função evolutiva poderia funcionar em Alien-X apesar dos sábios celestiais terem uma vida útil imensa o Duane afirmou que um bebê sábio celestial leva dezenas de milhares de anos para se desenvolver logo milhões de anos teóricos parece muito pouco para evoluir a espécie então qual seria a lógica na simulação? e a resposta é simples, o Alien-X poderia se auto-evolucionar na simulação do pior cenário do Alien-X, ele teria que superar fraquezas de coisas foras da lei e ser muito mais decisivo afinal, com perigo eminente em todos os cantos, seria a niche do unisoso mais equilibrado esse pior cenário poderia ser algo onde a lei proteção multiversal teria sido muito mais infligida além disso, o possível predador dos sábios celestiais, como especulado antes, poderia aparecer nesse pior cenário fazendo os sábios celestiais aumentarem e muito nível de poder deles basicamente sendo uniscientes, onipresentes e com um nível de alteração da realidade superior também não podemos destacar a possibilidade das decisões ficarem bem mais difíceis de dominar e controlar fazendo com que o usuário tenha muito mais de sua personalidade ramificada fato é que o Alien-X Supremo não pode existir a Man of Action afirma que ferir o universo e a lei de proteção multiversal no geral são coisas que os sábios celestiais repudiam e tornar-se supremo seria algo tão poderoso que iria ferir e muito por isso, se o Ben ou o Albedo tentasse virar o Alien-X Supremo é provável que os sábios celestiais iriam interferir na mesma hora e incapacitar isso de ocorrer outra possibilidade é eles deixarem isso ocorrer e depois abrir o Tribunal Galáctico de novo fato é que todos os sábios celestiais devem de concordar para a existência do Alien-X Supremo e que se ele aparecesse, só seria num caso de destruição universal pois até mesmo uma destruição multiversal, o Alien-X poderia reverter e nem precisa ser o Alien-X o contratempo mesmo já provou ser capaz de restaurar uma destruição multiversal logo o perigo iminente para o Alien-X Supremo aparecer teria que ser o pior de todos Ben 10 é uma caixinha de surpresas, então talvez a forma suprema do Alien-X seja possível sim ser alcançada via simulação do Super-Ominitrix sem ele usar a alteração de realidade para auto-evolucionar nesse caso a seleção natural giraria a forma suprema sem distorção da realidade o que a tornaria imune de processos por parte do Tribunal Multiversal a desvantagem deste método é que, como dito anteriormente, os tempos de vida e reprodução dos sábios celestiais são profundamente estendidos isso significaria que o Alien-X Supremo não teria ganho de poder significativo nessa hipótese e dado desse não ser um perigo para o multiverso nessa hipótese é provável que os sábios celestiais deixariam o Alien-X Supremo ser usado com ele tendo basicamente os mesmos poderes e quase a mesma fraqueza também mas aumentando um tiquinho de nada em pequenas coisas e aspectos mas e aí, qual das duas personalidades é a mais coerente na sua visão? e aqui temos algumas fanartes do Alien-X Supremo Hey everyone, Kuro the Artist here The idea of Ultimate Alien-X seems impossible With all of his power and everything that he can do, how do you take it further? There's been many ideas from fans over the years, but to me, only one makes the most sense If Alien-X has the power to control the universe and higher, the only way to be stronger is to become one with the universe Similar to many concepts of higher powers in various religions, Ultimate Alien-X would no longer have a physical form But instead become an intangible presence throughout the multiverse As if he was a universe himself He could perhaps create a physical avatar to interact with people in the environment if he wanted to But with god-like power, I don't see a benefit in that While Alien-X is already omniscient, it's only by selective choice Ultimate Alien-X will always be aware of everything all of the time Since he is the universe, Ultimate Alien-X can be aware of what's happening with every person or alien inside of that dimension simultaneously Infinite hearing, sight, and comprehensiveness That's something that mortals such as ourselves would have a very hard time relating to Hearing and understanding trillions and trillions of beings all at once without being confused Or overwhelmed From there, Ben can access the status of the nature of the universe as a whole As if he was a developer of a video game looking from the top of the map at all of the players at once The universe has now become a Sims game to Ben And he can pick and choose how he wants to alter the course of the universe Making multiple changes at the same time He doesn't have to focus on only one section of the universe anymore like he did as regular Alien-X Because now, he is everything Ben's essence would spread out endlessly throughout his universe And be able to manipulate time and space much easier Bellicus and Serena would still technically be there too But Ben and them would have also merged into one Practically creating a new being entirely This merged personality also helps with comprehending trillions of beings at once Because Ben will now have multi-dimensional comprehensiveness and intelligence But as this would technically create a new being That leads to his drawback As Ultimate Alien-X, Ben would lose a lot of his humanity I don't mean that Ben can no longer transform back to human He can technically do that at any point he wants to But because Ultimate Alien-X is no longer simply just Ben With his heightened awareness and abilities and boosted comprehensiveness It would be hard to hold on to his mortal thoughts and personality He would perceive so much in such a large and complex field of perspective That he probably wouldn't feel like himself anymore He couldn't think as a mortal anymore He's the entire universe There's so much going on, so many things to perceive That everything that makes him Ben would be lost in this vast ocean of reality He can change back, but he might never want to He doesn't just see the bigger picture He is the bigger picture And once you have that awareness He may just become an emotionless cosmic deity That operates in ways we'll never comprehend We will never see the world the way Ultimate Alien-X does So who can truly see the ethical decisions behind what Ben does and doesn't do in that state? What's harmful to one galaxy might be more beneficial to another And only Ben can see that It's dangerous to be all-knowing And frustrating to those who aren't Being Ultimate Alien-X may turn the universe against Ben Because each planet can only really see how it affects them And not the massive machine's inner workings of the universe Besides, what mortals don't get mad at their gods every now and then? Anyways, I hope you enjoyed a taste of what I think Ultimate Alien-X would be like It may feel a bit vague But trying to come up with something even greater than Alien-X is already a challenge Maybe we'll never really know what an Ultimate Alien-X would be like But it's fun to think about, isn't it? Anyways, I want to shout out everybody in this video who got me involved This was a really fun script to put together And I'm honored that you guys would include me in this collab And thank you to all the international fans who watch my channel It's honestly incredible how far the Ben 10 community stretches across the globe And I'm happy to be a part of that And help contribute to something that I love very dearly That a lot of other people love too Have a fantastic rest of your day And as always, keep it fizzy Mas em relação ao Alien-X Supremo, essa parte do Kuro Os conceitos que ele pensou pra esse Alien-X Foram feitos duas fanarts baseadas na visão dele, tá entendendo? Primeiro temos esse Alien-X Supremo feito pelo Lou Que é um dos artistas que sempre ajuda a que a gente, né? Já fez muita coisa no meu canal O cara mandou bem demais nesse Alien-X Supremo Que ele é como se fosse um ser mais abstrato, né? Tanto que ele carrega em suas mãos aí o multiverso Uma coisa muito interessante Ele é abstrato, mas pode ter uma manifestação mais concreta, vamos dizer assim Embora ainda seja abstrato E também o Alien-X Supremo do Ziro Que tem essa pegada assim mais de onipresente, sabe? Tipo com ele estando ali, porém atrás dele tendo uns olhos, né? Representando uma imensidão ali Que é essa entidade, que é o Alien-X Supremo E também acredito que faço uma referência A logo lá do Alien-X Extinction Parece, né galera? Mas enfim, esses são Como seriam os Alien-X Supremo As duas versões aí Comenta aí qual que você acha melhor